Bom, meus amigos, amigas do gênesis, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Dentro dessa caixinha de leite, o que que tem? Vocês entenderam? Porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Essa caixinha de leite tá lacrada, vocês podem ver que tá lacrada. Eu vou abrir, vou passar pra um jarro, e vou mostrar pra vocês o que que tem dentro dessa caixinha de leite, vocês não vão acreditar, porque eu fiquei surpreso. Depois eu vou falar o lugar onde eu comprei, certo? Eu vou abrir aqui, vocês podem notar que tá lacrado, certo? Eu vou passar pra esse jarro, presta atenção, gente, ó. Eu gostaria que a câmera pegasse bem aqui, filmasse bem pra gente tá mostrando. Olha só, eu vou passar pra um recipiente, que é aqui esse jarro, eu tô passando. Eu vou passar todo esse leite, vocês podem notar. Certo? Eu tô passando aqui. Vejam bem que tava lacrado. Não é conversa fiada nem nada. Olha, gente, o que tem dentro dessa caixinha, tem um litro de leite. Eu não acreditei também. Certo? Eu não acreditei, mas tem um litro de leite dentro dessa caixinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí